Pessoal, hoje é dia de se pesar, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, hoje é 14 de julho de 2023 e eu estou conseguindo sim manter o meu objetivo, o mínimo que eu cheguei pessoal foi 64 e o máximo 68, então eu estou na minha meta, que é de 2 a 3 quilos para mais ou para menos e isso é maravilhoso, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, não desista de você, peça ajuda, faça as trocas que tem que fazer e o resultado aparece e é maravilhoso, maravilhoso quando você chega no seu objetivo.